Quase 2 mil estudantes gaúchos em 4 cidades do estado não farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste final de semana. Em todo o Brasil são 364 escolas ocupadas. Ao todo, 240 mil estudantes terão que realizar o exame nos dias 3 e 4 de dezembro. Sala cheia nos cursinhos de Porto Alegre, porque amanhã tem prova. É que o Enem está confirmado para os alunos que fazem o teste em escolas que não estão ocupadas em todo o país. A incerteza da semana terminou ontem, quando a Justiça indeferiu o pedido de suspensão geral do exame feito pelo Ministério Público do Ceará. Eu fiquei preocupado que trocasse os dias da prova, tudo, né? Já estava tudo preparado. Fiquei bem tranquilo com isso, procurei não pensar muito e só focar no estudo e no serviço. E aqui em Porto Alegre não vai afetar, não tem nenhuma escola ocupada aqui em Porto Alegre. Então, para nós aqui está tranquilo, entendeu? O curso, os alunos, tão ansiosos estão, mas felizmente não vai nos afetar aqui, não é o caso aí de outras cidades. Não há escolas ocupadas aqui em Porto Alegre, mas pela lista do INEP, os alunos de quatro institutos federais, em Sapucaia do Sul, São Vicente do Sul, Camacuã e Bagé, não terão provas do Enem amanhã. Estes 1.957 alunos do Rio Grande do Sul já receberam ou vão receber um SMS do MEC, transferindo as provas para os dias 3 e 4 de dezembro. No Brasil, o adiamento da prova do Enem em escolas ocupadas atinge mais de 240 mil estudantes. Será quase um mês a mais em relação a quem faz a prova amanhã. Vai ser mais prejudicado quem não teve mais tempo para estudar, né? Porque o pessoal vai ter um pouquinho mais de tempo para estudar. Acho que é isso que os estudantes são um pouco mais preocupados. Tem dois lados. Tu tem um mês mais de preparo e tu tem um mês mais de angústia, né? Tu tem que trabalhar com angústia e tirar resultado por um mês mais de preparo. Acho que isonomia de prova não é problema. Eles vão acabar fazendo provas muito parecidas. No caso de novas ocupações, o MEC preserva o direito à prova e vai estar nos locais para dar informações aos candidatos sobre quaisquer imprevistos. Se houver qualquer risco num local de aplicação de prova, a segurança do exame, extravio, roubo ou uma situação de tumulto, a recomendação da coordenação é que o coordenador do local suspenda a aplicação. Então a gente não vai, de forma alguma, transigir e aceitar uma situação que porventura comprometa a prova para a esmagadora maioria.